Boa noite, meus amigos, chegando aqui para as notícias da noite para vocês, tá bom? Vamos trazer informações para vocês sobre tudo que está acontecendo no nosso Glorioso nessa parte aí da tarde barra noite, né? Cobrindo aqui tudo para vocês e vamos falar de alguns jogadores que estão deixando o Botafogo. São dois jogadores que estão sendo emprestados, na verdade um está sendo emprestado e o outro está deixando o Botafogo aí em definitivo, tá bom? Então vamos falar sobre essa questão, vamos falar sobre esses jogadores e eu quero saber de vocês se eles vão fazer falta ou não. Vamos falar também sobre o Botafogo intensificando as buscas sobre esses reforços, né cara? O Botafogo que está buscando o zagueiro, está buscando o lateral e o Botafogo está intensificando a busca por esses jogadores aí nas últimas horas. Vamos falar sobre essa questão. Então deixe seu like, se inscreva que ainda tem comentarista rasgando elogios ao Botafogo e eu vou citar isso também, tá bom? Vamos soltar a intro e vamos falar de Glorioso. Deixou seu like, se inscreveu no canal, vem comigo, solta a intro, editor. Bom galera, vamos começar com os comentaristas rasgando elogios aí ao departamento de scout do Botafogo, tá bom? Eles falaram que hoje o Botafogo é líder não porque contratou dois jogadores de 20 milhões de euros. Vamos ver o que eles falaram, cara. O primeiro aqui que elogiou foi o Vitor Sérgio, tá? Do canal TNT Esportes. Ele falou assim, ó, o Botafogo é líder, temos que falar de heróis anônimos, tá? Foi um atropelo do Botafogo contra o Flamengo. Foi 4x1, resultado justo em especial no segundo tempo. Era para ser 6x1. Além de um pão desperdito, o Botafogo ainda teve mais quatro chances claras. Uma vitória emblemática do líder do campeonato. que escancarou a diferença de níveis de qualidade dos trabalhos feitos por Arthur Jorge e Tite, tá bom? E aí ele fez questão de citar, cara, todos os nomes do departamento de scout do Botafogo, tá? Alessandro Brito, Rafael Rezende, Bruno Noce, tá? Christian Costa e William Santos. Esses cinco formam o departamento de scout do Botafogo que tem muito mérito na campanha. Então, o departamento de scout do Botafogo realmente tem acertado muito, né gente? Tem acertado bem mais do que errado, tá? Vemos aí alguns pequenos erros do departamento, mas assim, a maioria são acertos. Eu quero saber a opinião de vocês agora, porque a voz do povo é a voz de Deus. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião geral sobre o departamento de scout, cara. Fala aí se você acha que eles estão acertando muito. Quais são os erros que você considera aí no elenco que passaram pelo Botafogo e o departamento de scout? Deixe aí sua opinião nos comentários sobre o scout. Eu vou curtir seu comentário, tá bom? Deixe aí que eu quero ler a opinião da galera, tá? Já adianto que a minha opinião é que é um trabalho muito bom. Eu acho que o único... Cara, até os jogadores que foram embora, tipo o Sauer, até o próprio Segovinha, enfim, eu não culpo o scout, porque ou são jogadores novos que ainda podem render, precisaram ser emprestados, tipo o Segovinha da vida, até o próprio Carlos Alberto que foi emprestado e já voltou, ou são jogadores que tinham grandes chances de dar certo, e poderiam dar certo em determinadas ocasiões, e acontecer de não dar certo, assim. Eu acho que o grande erro do scout é difícil apontar. Talvez o Patrick de Paula não foi um acerto, tá? Mas também eu entendo porque tentaram trazer ele. Eu não vejo, assim, grandes erros do scout. Talvez o Diplasto tenha sido um erro, mas aí foi contratado desesperadamente ali. Então, assim, eu entendo essa questão. Então, pra mim, assim, de 0 a 10 eu daria uma nota 8 pro scout. Muito bom, realmente. O scout do Botafogo, cara. E falando do PK, falando de, né, do jogador que o Botafogo vai emprestar, o Botafogo encaminhou um empréstimo aí do Patrick de Paula pro Criciúma até dezembro, tá bom? O Botafogo está prestes a concluir o empréstimo do volante do Patrick de Paula para o Criciúma até dezembro, sem opção de compra. Os clubes estão ajustando os últimos detalhes para finalizar a operação. A troca de documentos já ocorreu, conforme informações aí do jornalista Vene Casagrande. Então, assim, cara, realmente, o PK é saindo aí do Botafogo, indo pro Criciúma, e o Botafogo vai ficar de olho aí, tá? O Botafogo, até onde eu sei, vai pagar os salários, mas vai ter direito de acompanhar o atleta. Então, o Botafogo está tentando recuperar o futebol do PK em um time um pouco mais abaixo, né, do Botafogo, em questão de investimento, de qualidade, pra ver se o PK vai voltar a render, vai voltar a jogar, e o Botafogo vai acompanhar, o Botafogo vai pagar o salário dele pra isso acontecer. Então, assim, bom pro Criciúma, bom também pro Botafogo. Vamos ver o que é que vai acontecer e se o PK vai retomar aí o seu futebol e valer o investimento do Glorioso nele. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse empréstimo, se vocês emprestariam ou continuariam ainda com o PK, né? Outro jogador que está de saída do Botafogo, mas não por empréstimo, dessa vez em definitivo, tá? É o Kaique, desde o Botafogo assina aí com o Clube da Sérvia, tá? O Kaique tinha voltado ali do Guarani, né, tinha sido devolvido aí pelo Guarani, tem 24 anos, ele deixou o Botafogo e vai pro Spartak Subotica da Sérvia até maio de 2028, tá? Oitava do Guarani, como eu falei, emprestado pelo Botafogo, mas acabou devolvido, fazendo apenas cinco jogos pela equipe de Campinas, tá? O volante chegou ao Botafogo em 2020 para o Sub-20, mas logo foi promovido os profissionais, chegou a jogar bem, que eu até falei que testei o jogo dele contra o São Paulo em 2022, enfim, tinha contrato com o Botafogo até 2025, mas realmente o Botafogo não deve ter visto um grande potencial nele, tanto que vai devolvido, quanto tanto que está vendendo o atleta, mas, cara, eu não sei, é um atleta que talvez eu cheguei o potencial nele sim, tá? Mas assim, o Botafogo realmente hoje, talvez não precise dele, é um atleta que vai fazer seu futebol aí numa terceira prateleira aí dos campeonatos europeus, né, indo para a Sérvia aí, mas boa sorte ao Kaique, é um bom jogador, porém realmente não foi aproveitado aqui no Botafogo e nem no Guarani, né, cara? Então eu não sei muito bem o que acontece, ele vai para a Sérvia, tá bom? O Botafogo agora falando de reforços, o Botafogo está intensificando as buscas aí por Vitinho, tá? Ele visa comprar o jogador em definitivo, visto que aumentou a concorrência. Antes o clube buscava um empréstimo, mas a concorrência aumentou muito, cara, principalmente de times brasileiros. Então o Botafogo, vista essa concorrência, decidiu mudar os moldes da proposta e já ofereceu uma oferta aí de compra do jogador, tá? A informação foi do canal do TF e o Botafogo quer o Vitinho do Burnley da Inglaterra, tá bom? Diversos outros clubes estariam interessados, ele tem 25 anos, o Botafogo conta atualmente apenas com o Matheo Ponte pela lateral, tá, à direita. O Botafogo já havia acertado salários com o Vitinho, faltando apenas um acordo com o Burnley para comprar o atleta. O Burnley está fazendo um jogo duro para negociar o jogador, porque ele é titular lá, é um jogador muito utilizado lá, mas vamos ver se eles vão aceitar essa proposta do Botafogo de compra do atleta. Quem sabe aí, com uma proposta de compra, o Botafogo consiga fechar com o jogador, visto que já fechou aí os salários com o atleta. Então falta apenas aí comprar, acertar com o clube, tá bom? Outro jogador que o Botafogo ainda está tentando, o cara é esse cara aqui, né? O Jair, zagueiro do Santos. O Santos negou aí a primeira oferta do Botafogo, mas o Botafogo ainda mantém aí uma tentativa, tá? O Botafogo ofereceu 65 milhões de reais para a contratação do jogador, tá bom? O Santos não pretendia negociar o defensor, mas pode mudar de ideias devido à alta proposta, que pode ajudar o Santos a fechar o ano aí com a meta que eles botaram, estabeleceram aí, tá? Então pode ser que eles cedam pelo Botafogo. Até onde sabemos, parece que o Santos não gostou da forma de pagamento. O Botafogo aí deve fazer uma nova proposta alterando essa forma de pagamento para tentar fechar com o Santos. E aí é isso, galera. O Botafogo fechando com lateral de qualidade, né? Lateral direito de qualidade. E com o zagueiro, pelo menos um, um de cada, eu acho que aí a gente fecha o elenco com chave de ouro, antes tarde do que nunca, né? Que consiga passar do Palmeiras amanhã para a gente ter esse elenco já pronto, né? Fechando essas negociações para continuar na Libertadores e tentar desse ano aí ganhar o Brasileiro, tá bom? Então eu acho que fechando essas duas posições, o Botafogo fica bem, bem forte e bem completo. Galera, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos esse vídeo. Cara, deixe nos comentários aí o que foi falado aqui, sobre o que foi falado do Scout, sobre também a saída do Kaique e do PK. E é isso, vou ler os comentários de vocês. Muito obrigado. Estamos juntos. Acesse nosso site fogão-do-meucoração.com.br e fogão-do-meucoração em todas as redes. Valeu? Tamo junto, um grande abraço e vamos com tudo.